É a primeira vez que eu estou indo para o South by Southwest, mas a Lupe como empresa já foi. A gente foi pela Gold Connection em 2015, foi o meu colega que foi nos representando. E foi super legal, ele conseguiu com a Gold Connection marcar 19 reuniões no South by Southwest. E fez várias conexões muito importantes para a gente de negócio. E a gente achou que agora seria uma ótima oportunidade de tentarmos novamente via Apex, para ter o suporte da Apex agora no Platinum Connection, que é bem mais interessante para a gente. O South by Southwest é um evento assustador, são muitas coisas. Então, de alguma forma, eu me sinto mais tranquila tendo o suporte da Apex, mais tranquila depois do dia de hoje de ter recebido todas essas dicas. E acho que eu vou conseguir montar o meu cronograma com um pouquinho mais de tranquilidade e foco a partir de hoje.